Rafael, você está demitido. No nosso episódio anterior, as equipes enfrentaram uma tarefa complexa e cheia de detalhes que combinava comércio eletrônico e logística para duas grandes empresas, a Finac e a Luft. Na nossa sala de reunião, a quantidade de erros coletivos cometidos pela equipe Max acabou comprometendo o desempenho do líder Rafael e ele acabou demitido. Eram 18 candidatos, restaram 9. Quem será que vai ser demitido esta noite? Eu acho que é uma questão que fica não só para mim e para o Álvaro, que eles comentaram, a gente tem que trabalhar para vencer e não trabalhar para depois tirar o da reta na sala de reunião. Não, é isso que eu falei com a Marina, entendeu? Se a gente continuar trabalhando em grupo, pensando no individual, a gente só vai ter... Uma coisa que eu dei desde o programa, os 18 presentes ainda, isso aqui é 70% de cooperação. Olá, bom dia! Vocês devem encontrar o Sr. Roberto Justus hoje, às 10 horas, no prédio da Vivo. Bom dia, Walter, Cláudio. Nós estamos aqui na Vivo. A Vivo é a maior operadora de telefonia móvel do Brasil. E a tarefa de vocês hoje vai ter muito a ver com essa empresa. A Vivo lançou um novo posicionamento. Esse posicionamento é conexão como nenhuma outra. A Vivo acredita que a conexão entre as pessoas faz a diferença na vida das pessoas. Nós acabamos de lançar uma nova campanha, que a Young Lubican desenvolveu, e essa campanha retrata exatamente como funciona a conexão entre pessoas que se mobilizam para qualquer coisa. Quando a gente fala em conexão, a gente fala em voz, em SMS, internet móvel, videoconferência, enfim. As mais variadas formas que a Vivo proporciona às pessoas para que se conectem. Bom, essa prova vai ser diferente de tudo que nós já fizemos no Aprendiz até hoje. Eu nunca dei, numa prova do Aprendiz, tanta liberdade quanto eu vou dar nessa prova. O que vocês vão fazer com a Vivo? Vocês vão demonstrar para nós como funciona essa história da conexão entre as pessoas. Ou seja, vocês vão fazer essas ações, vão fazer o que vocês quiserem e nós vamos vê-las no final da tarefa. A única coisa que vocês vão ter que fazer é que essa ação, mobilização, ou sei lá o que vocês vão fazer, depende da criatividade de vocês, esteja relacionada a quatro temas. Educação, esporte, cultura ou sustentabilidade. Vocês vão ser acompanhados, obviamente, por Walter Longo e Cláudio Fornes, consultor de Sebrae. Estarei junto com o presidente da Vivo, o senhor Roberto Lima, para o briefing. Vocês vão ver o comercial que nós criamos, que vai deixar bem claro para vocês que tipo de ação ou atitude a gente espera de vocês em relação a esse projeto. Ok? Muito obrigado. Boa sorte. Após a escolha dos líderes e a entrega do dossiê, as equipes se reúnem com Roberto Justos e o presidente da Vivo, Roberto Lima, para receberem um briefing mais detalhado da campanha. Hoje, na Vivo, nós acreditamos que um indivíduo conectado, ele pode mais e ele vive melhor. É impossível hoje as pessoas se isolarem e o que a gente acredita é que, através da conexão, ele pode aumentar muito a sua potencialidade, a sua capacidade de fazer coisas e de realizar e de se realizar também. Nós vamos assistir agora ao comercial que a nossa agência, Young Rubicon, que tem muita honra de trabalhar com a Vivo, criou para o lançamento deste conceito, deste novo posicionamento da companhia da Vivo no mercado. E aí, mãe? Está chegando. A Vivo sempre cria maneiras para você se conectar com qualidade. Bora. Porque conectado, você faz coisas incríveis. Vivo, conexão como nenhuma outra. Desejo boa sorte a todos e que, no final, nós tenhamos aí alguma coisa muito bonita para ser vista. Obrigado. A gente pode fazer alguma ação ligada à sustentabilidade. Quanto custa uma muda de planta? Eu mando uma mensagem para ti. Se você enviar essa mensagem, uma árvore será plantada. Para reenviar essa mensagem, uma árvore será plantada. O conceito do projeto é que você, conectado, pode mudar o mundo. Então, a gente vai usar rede social, blog, SMS, e-mail, MSN, ou seja, diversas plataformas de comunicação, né? E vai conectar pessoas com essa ideia de que eles podem mudar o mundo. A gente tem um orçamento de seis mil reais, ou seja, a gente pode plantar mil e duzentas mudas em dia para o máximo de amigos que você conseguir. A gente já começou hoje, na verdade, fazendo contato com alguns blogueiros, com algumas pessoas responsáveis por blogs e que vão repassar esses contatos. Não necessariamente precisa ser uma ação de a gente sair na rua. Vai ser uma ação de escritório, mas que vai ter um impacto real. A gente pode mobilizar cem pessoas, combinar de encontrar em um lugar e ir lá formar alguma coisa. Uma coisa vai entrar no livro dos recordes, entendeu? Flá, o que vocês acham da gente abraçar todo mundo junto? Todo mundo mobilizado abraçando uma árvore? Em prol do meio ambiente e tudo mais. Vai, finge que a gente tem uma árvore. Em árvore, em árvore, a gente se conecta e aí... Ah, só um bonequinho, eu tenho. É, então... É, tem que ser vivo, não tem que ser, tipo, com a perninha aberta e com o bracinho levantado. Ah, eu acho muito legal. O que a gente pode fazer em um dia? Entrar em contato com não sei quantas pessoas para garantir no mínimo mil e duzentas mudas de árvore para tentar mudar o mundo. A gente já começou com alguns contatos, um contato que a gente já está fazendo do pessoal que vai fazer o flyer virtual, essas coisas todas. Eu acho que o impacto da nossa ação é muito mais forte desse jeito do que se a gente reunisse um grupo de pessoas, para plantar. Por parte da liderança, por parte da liderança, porque tinha uma hora que ela, não, é isso, a gente está no caminho certo. E daí, de repente, ela mudava o discurso, falando, não, está faltando alguma coisa, vamos mudar. E o que vocês acham? Vocês estão satisfeitos do jeito que está assim? Eu acho que está muito bem alinhado, mas realmente está tradicional. Estão trabalhando em segundo grau. É. As ideias não surgiam, a criatividade não aflorava para outras ideias e a gente acabava tirando aquela da gaveta e trabalhando aquela novamente, para tentar complementá-la, para ficar ok. Nossa ação é fazer um vídeo e conectar todas essas histórias e todas essas pessoas num vídeo no YouTube. Isso! Isso! Mas a gente pode fazer essa intervenção da árvore, sim. E a gente vai amarrar, deixando todas essas pessoas que participarem conectadas num vídeo na internet. E vai ficar no YouTube e isso vai poder ser viralizado e tomar outras proporções. A gente saiu, a gente foi dar uma olhada, assim, onde seria a ação. Avenida Paulista já era uma ideia que a gente tinha. Planejamos isso e espero que amanhã dê tudo certo. Teto Uniconecta com o Vivo Zap, que hoje é o dia mais importante, o dia que a gente precisa estar conectado para falar com todas essas pessoas. Os contatos importantes que a gente fez são pessoas formadoras de opiniões e que disseminam muita informação, então a gente acabou de postar num blog. 209 pessoas agora receberam essa mensagem e essas pessoas podem semear essa mensagem para saber lá mais quantas. Todos os membros, o único que eu sinto que está um pouco distante, ou talvez não esteja tão entusiasmado com a ideia, seria o Álvaro. Mas ele também não propõe nada diferente, entendeu? Eu estou aqui, eu sou líder, mas eu quero ouvir a todos. Quando me propõem soluções. Se continuar nessa, de não acreditar na nossa ideia, a gente vai perder, vai mesmo. Porque o pessoal vai falar, ué, o grupo não acredita. Mas isso é para o Álvaro, porque eu estou acreditando. Aquela dança da mãe ter nessa tarefa, especificamente, está razoável, mais ou menos. Eu achei um pouco inseguro de ontem para cá, tanto é que ela teve a mesma sensação, desde que faltou algo para coroar mais a ação. A motivação do Álvaro está péssima, né? Não existe motivação. Desde o primeiro dia de tarefa, ele passou o primeiro dia assim, apático. Juro que dá vontade de falar, ó, dá licença, sai do grupo, porque eu não preciso de uma pessoa me empurrando para o fundo do poço, eu não preciso de uma pessoa não acreditando em mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.